Tá Bão Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá O poeta quando tá triste Faz os trofes A mulher do açougueiro É um boque Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá O marido quando está triste Brigou com a sogra A mulher do boticário É uma droga Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá O chofer quando tá triste Tá na infração A mulher do militar É um canhão Tá, tá, tá 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 Guarda no turno quando tá triste Se esconde A mulher do motoneiro É um bonde Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá Tá, tá Tá Bão ou Não Tá? Tá, tá, tá 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá